Olá, gurias e gurias! O vídeo de hoje é um vídeo que não estava, assim, tão na frente na minha lista de vídeos pra gravar, só que eu tenho recebido tantas perguntas sobre mim que eu decidi gravar esse vídeo, e eu espero que vocês gostem de conhecer um pouquinho mais de mim agora que eu tô mais solta, mais falante, tá? Eu fiz aqui, ó, uma listinha bem grandinha que é a tag 50 fatos sobre mim, né? Então eu tentei me descrever ao máximo, faltou muita coisa, por mim eu ficaria, assim, umas 3 horas contando pra vocês como eu sou louca, só que eu tive que selecionar 50 coisas, então vamos lá. Bom, meu nome, como vocês podem ver aqui no canal, é Vanessa da Silva Lino. A minha idade, que é um assunto muito polêmico aqui no canal e no blog, eu tenho 20 anos, apesar da minha cara de 12, 13 anos, eu tenho 20, eu nasci em 19 de agosto de 1993, sou leonina, e agora em agosto eu vou fazer 21 anos, até uma menina brigou comigo esses tempos, não brigou, né, ela só fez um comentário aqui no canal, falando que eu tava me achando muito adulta, falando pras pré-adolescentes, porque teve algum vídeo em que eu falei pras pessoas de pele madura, e falei também pras pessoas que são, que tem pele novinha, né, pras meninas mais novas. E ela falou que eu tava me achando muito adulta, acho que como ela não sabe que eu tenho 20 anos, ela achou que, sei lá, eu tinha 15 e tava me achando muito adulta, falando pras meninas mais novas. Mas aqui eu já esclareço, pra muita gente que pergunta, eu tenho 20 anos e faço 21 agora em agosto, e eu tô na contagem regressiva porque eu amo fazer aniversário. Nascimento, eu nasci, eu sou natural, de Florianópolis, Santa Catarina, eu morei lá, lá em São José, na realidade eu nasci em Florianópolis, mas morava em São José, até os meus 14 anos de idade, e com 14 anos eu vim morar aqui em Porto Alegre. Então eu já tô aqui há 6 anos, e o meu destaque é muito misturado por causa disso, tá gente? Porque eu tenho o X, que é 2, 3, lá de Santa Catarina, mas eu falo esse mas, nessa coisa mais gaúcha. Então, me desculpem se às vezes o meu destaque fica meio chato, só que é uma mistura muito grande que eu não consigo evitar. E tem até a questão do tu, uma menina também chegou a comentar que eu falo muito tu. É que é uma coisa assim, ó, que já veio do meu destaque lá de Santa Catarina, e pra quem aqui é do Rio Grande do Sul sabe que o tu é a marca registrada, né? Além do tri, do bar, então eu falo muito tu. Me desculpem também se fica chato, eu prometo que vou tentar me controlar. Bom, eu amo comer, amo muito comer. Eu amo McDonald's, eu troco qualquer coisa por McDonald's, eu já tentei ficar sem comer, mas eu sou uma viciada em McDonald's. Eu sei que faz mal, mas eu amo McDonald's. Eu amo dormir, eu troco qualquer coisa pra dormir. Eu amo, amo dormir, eu posso ficar, virar semana inteira dormindo, me deixa dormir, eu amo dormir, amo, amo, amo dormir. Eu odeio chuchu, eu acho a coisa mais sem graça que existe, e eu não gosto de chuchu. São poucas as comidas que eu não gosto, são pouquíssimas as comidas que eu não gosto, e chuchu é uma dessas. Eu sou muito perfeccionista, muito, muito chata, assim, não com tudo, mas é com, assim, eu sou muito chata com algumas coisas, sabe? Não é aquela coisa, assim, de toque, que tem que ficar tudo retinho. Mas sou perfeccionista com algumas coisas, tipo, textos. Eu não consigo ler um texto sem corrigir ele primeiro. Primeiro eu corrijo o texto mentalmente, depois eu vou pensar no que o texto tá falando. Eu sou perfeccionista com esse tipo de coisa, assim, bem chata. Eu me decepciono muito fácil, porque eu sempre espero muito das pessoas. Isso é um problema, né? Eu faço as unhas no banho, sim, porque eu tenho preguiça de deixar a cutícula amolecendo, e aí no banho a mão fica até murcha, né, de tanto tempo que eu fico no banho, às vezes. Aí eu vou lá, já empurro, já tiro a cutícula. Eu tenho os meus momentos Maria, sabe? Quando a mãe fala, basta, tá dando uma de Maria hoje. Tem hora, assim, ó, que vem do nada, uma vontade gigantesca de limpar, de fazer faxina, de botar tudo pra cima, passar aspirador. E não importa, pra mim não tem hora. Pode ser de manhã, pode ser de tarde, pode ser do nada, de madrugada. E se eu quiser limpar, eu vou limpar. E eu não quero nem saber, eu vou fazer a faxina, nem que seja 4 horas da manhã. Eu sou muito corajosa, gente. De ir em brinquedo, em parque de diversão, e eu tô louca pra saltar a Giza Delta, de Parapente, sei lá, qualquer diferença, mas eu não tenho medo dessas coisas, sabe? Eu me jogo e era isso, não sou muito medrosa. Como vocês já puderam perceber, eu falo demais. Eu falo muito, gente. Eu falo demais, demais, demais. Eu amo ler. Amo. Assim, ó, amo. É uma coisa que eu adoro, que é minha desde que eu me entendo por gente. Eu sou viciada em livro, viciada. E aí, por isso que eu até tento não ler tanto, porque, assim, quando eu começo a ler um livro, eu não paro até que eu termine ele. Então, eu não vivo mais. Eu não faço outra coisa se não ler. E como eu tenho que trabalhar, e como eu tenho que gravar vídeo, eu não posso ficar lendo. Então, eu amo ler, mas eu procuro ler nos momentos em que eu tenha tempo de verdade pra ler. Eu já ganhei o seu letrando no meu colégio? Sim, não era o seu letrando do Luciano Huck, mas era o seu letrando que o meu colégio decidiu fazer, porque achou super legal a ideia. E aí, eu ganhei. Eu tenho até medalha. Só que eu não sei onde tá. Eu amo Paris. Amo Paris, amo Paris, amo Paris. É o lugar mais lindo do mundo. Era o meu sonho conhecer. E eu conheci ano passado. Ai, gente. Que lugar maravilhoso. Eu durmo de boca aberta. É meu defeito. Aliás, é um dos meus defeitos. Eu durmo de boca aberta. Eu tropeço parada. Sim, eu sou um desastre. Eu sou totalmente destrambelhada. Eu caio, eu tropeço o tempo inteiro, andando, parada, sentada. Eu consigo fazer coisas assim que até Deus duvida. Eu sou viciada em celular. Sim, eu sou uma... Eu admito que eu sou uma viciada em celular. Eu amo ficar no celular. A cada meia segunda eu tô ali atualizando o Instagram. Adoro. Meu namorado me xinga muito. Mas eu adoro mexer no celular, gente. Eu amo mexer no celular. Eu amo. Eu nunca fiz mais que dois meses de academia. Porque eu sou uma preguiçosa e sem determinação. Eu tenho tolerância à lactose. Descobri há pouco tempo. E isso é muito triste porque eu amo queijo. Mas a gente tem um remedinho pra tomar antes. Então, tudo tranquilo. Eu sou tímida. Eu não sou tímida. Eu sou tímida no primeiro minuto. E depois que tu me dá a corda, eu vou falar... Eu vou te contar a minha vida inteira. E aí nós vamos ser grandes amigos, amigas. Porque eu amo dançar. Eu amo, amo de paixão. Amo dançar. Eu amo cantar. Não canto bem. Porém, amo cantar. Eu choro vendo filme e novela. Sim, eu sou uma chorona. Eu já fui fã de Sandy Júnior. Eu amava as chiquititas. Eu abri meu negócio com 17 anos. Isso é uma coisa que muita gente fica impressionada. Mas sim, eu abri com 17 anos. A Shop Bella. Eu não moro há dois anos e dois meses. Eu sou uma pessoa muito confiável. Eu guardo segredo. Eu adoro que as pessoas me contem segredo. Eu sou muito confiável. Eu sou uma ótima amiga. Ótimo. Eu faço tudo pelos meus amigos. Eu sempre faço. Eu, gente. Eu amo espremer espinha e cravo. Não sei o que acontece, mas eu amo. Amo espremer espinha e cravo. Meu namorado, coitado, sofre. Mas eu amo. Eu amo que mexam no meu cabelo. É só tocar no meu cabelo. Não eu, tá? É só outra pessoa tocar no meu cabelo que eu já durmo. É incrível. Amo que mexam no meu cabelo. Eu amo marketing. Adoro a disciplina de marketing. E se eu pudesse, eu faria 30 faculdades de marketing. Eu moldo os lábios. Essa é uma das minhas manias. Sabe ficar tirando a pelezinha? Eu tenho o toque de escrever meu nome. Eu não posso pegar um papel na mão. Eu começo a escrever meu nome no papel inteiro. É incrível. A minha série de livros preferida, como eu já falei, é Percy Jackson. E eu tenho as duas. Eu amo animais. Amo cachorrinhos. Não sou fã de gatos. Mas é que eu amo os animais. Se eu puder protegê-los e, enfim, fazer alguma coisa pra ajudar, eu tô disposta a fazer. Eu sou fanática pelo meu time do coração, que é o Figueirense. Eu amo futebol. Amo. Amo e entendo. Eu posso assistir qualquer jogo que estiver passando. Eu sou muito competitiva. Eu já fui muito mais, mas eu ainda sou. Eu não gosto... Assim, ó. Não que eu não saiba perder, mas eu sempre prefiro ganhar. Eu sou muito dedicada, então. Eu acho que isso aumenta ainda mais a minha competitividade. Eu gosto de resolver as coisas na hora. Eu sou muito assim, é pra fazer, é pra falar, vamos fazer agora, não vamos procrastinar, não vamos deixar pra amanhã. Apesar de eu ser preguiçosa, eu procuro fazer as coisas assim sempre na hora. Eu defendo os meus amigos com unhas e dentes. Eu adoro gravar vídeos. Descobri que eu adoro, apesar de não ser muito boa ainda nisso e tal. E não saber ficar na frente da câmera direito e ficar sem foco. Eu adoro. Adoro. Eu tenho um iPhone 5S. Botei isso também porque muitas meninas me perguntaram. Tenho esse aqui, ó. O douradinho. Eu faço faculdade de publicidade e propaganda. E eu queria ser pediatra ou neurologista. Bom, eu sei que eu falei várias coisas, tá, gente. Eu procurei, assim, 50 fatos. Mas agora que eu falei, eu pensei em várias outras coisas, mas basicamente é isso. As dúvidas mais recorrentes mesmo eram com relação à minha idade, com relação ao meu sotaque. Então, lembrando, eu tenho 20 anos, eu sou de Santa Catarina, porém eu moro em Porto Alegre. Eu sou dona da Shop Bela. E era isso. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais de mim. Agora eu tô de férias da faculdade, então a gente vai ter muito mais vídeo aqui no canal. Por isso, deixem pra mim várias sugestões aqui embaixo pra eu não ficar sem criatividade, tá? Me deixem aqui o que vocês querem ver, seja maquiagem, seja tag, que eu vou tentar gravar, assim, o mais rápido possível pra vocês, ok? Não deixem de curtir o vídeo, porque isso me ajuda muito na divulgação. Se inscreva aqui no canal, se você não se inscreveu ainda. E até o próximo. Tchau! Tchau!